Gente, ele não quer fazer carinho em mim. Deitei aqui do ladinho dele, pra ele cuidar do irmão. Moleque esquisito, cara. Faz um carinho, faz. Carinho, cara. Pelo amor de Deus. Cafuné. Não dá, não dá. Tá vendo? Agora eu tô indo almoçar na mamãe. Nunca usei uma camiseta dessa cor. Eu comprei naquele dia que eu fui no shopping e mostrei pra vocês. Eu achei bonitinho. Uhul! 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 Dá um beijinho aqui pros meus fãs. Manda um beijinho. Manda um beijinho. Ai, coisa mais linda da minha vida. Quem chegou? E tem presente pra você. Quem chegou, cara? Na hora que eu te... Oi! Você tá tão grande. Ih, não quero, não quero. Chega, já tem pai e tio famoso. Só queria ficar com o pai. Era isso. Uhul! Vamos ver o que que é isso. Vamos ver esse presente aqui, cara. É, presente ele gostou, né? Deixa eu ver que ele sabe onde é o biscoito. Olha, Luke, é um peão, Luke. Olha a cara dele. Ué, cadê a tela pra eu botar touchscreen? Aqui, ó. E agora, olha lá. E agora? E agora, olha lá. Tecnologia. Tecnologia. Ih, não. Ele só quer o pai. Meu Deus, cara. Quem diria que esse... Essa montanha de cocô ia virar pai? Tá, cara. O que, ó, eu... O que... Caraca! O que é isso? Um papão pra ele ficar esperto. Caraca, que foda. Caraca, que foda.